Música Galera, então, aqui é o Sítio Penedo, aqui na Taquara, Jacarepaguá, não sei se vocês estão ouvindo, a banda está tocando, nós estamos aqui com gente de vários estados, municípios, tem gente aqui de Juiz de Fora, de Minas Gerais, São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, a galera veio, tem gente viajada, tem gente até que do Atacama foi. Galera, a felicidade é muito grande, o tempo está ajudando, Deus quis que não chovesse hoje, permitiu isso para a gente, é só agradecer. O meu coração hoje, ele é muito mais de gratidão com tudo aquilo que está acontecendo aqui, o pessoal está vendendo batata frita, vendendo refrigerante, vendendo camisa, o pessoal está comendo, está bebendo, está ouvindo um som, um ambiente muito familiar. Eu só tenho a agradecer a todos os colaboradores, as pessoas aqui, aos rubris do asfalto, aos componentes que vieram, e os convidados, aqueles amigos que tanto gostam dos rubris do asfalto. Gente, muito obrigado, vamos seguir em frente, porque tem muito mais coisa aí, vai ter sorteio, vai ter sopa de ervilha, vai ter o sorteio da rifa, vai ser muito legal. Conte com a gente aí, aguarde. Oi, eu sou a Mariana, sou a filha do Jorginho dos Rubris, e queria falar parabéns ao Rubris do Asfalto, desses 10 anos, foi muita coisa conquistada, diziam parabéns, que sempre continue assim, e tenha muitas bênçãos na vida de todo mundo que faz parte nesse grupo. Boa tarde, quem está falando aqui é o Jean Carlos, eu sou integrante do Rubris do Asfalto, estou muito feliz pela data de hoje, que hoje nós comemoramos os nossos 10 anos aqui no sítio Penedo, e graças ao trabalho do Jorginho, nessa grande caminhada que nós fizemos juntos, e hoje, com muita saúde, muita alegria e muitos amigos conquistados, chegamos aos nossos 10 anos, parabéns. Estou aqui direto do nosso aniversário de 10 anos, Rubris do Asfalto, e o Carlos Paiva, que já participo há um bom tempo com esse grupo, muitas ótimas estradas que nós pegamos, estou aqui muito feliz, graças a Deus o evento está ótimo, e assim, eu só tenho a agradecer primeiro ao nosso pai, né, Márcia, nosso Deus aí, Jesus Cristo que nos apoia, que está sempre conosco nas estradas, e a gente consegue fazer excelentes viagens. E é claro que temos que agradecer ao nosso presidente, que é um cara extremamente organizado, e consegue fazer das nossas viagens, elas mais confortáveis e muito mais seguras, sem dúvida. Muito obrigado mesmo a todos os Rubros, e principalmente a todos os amigos, que conseguem fazer com que os Rubros continuem crescendo a cada dia. Gente, muito obrigado, muito feliz por tudo, valeu. Bom, gente, a gente está aqui comemorando os 10 anos dos Rubros de Asfalto, é um grupo de amigos que se encontraram e resolveram andar de moto, e a gente, na estrada, a gente fez mais amigos ainda, esses amigos estão aqui presentes com a gente, comemorando o nosso décimo aniversário. E o que eu tenho a fazer é agradecer a todo mundo que veio, que pôde participar, que ajudou de alguma forma, que não veio também, mas de coração está aqui presente com a gente. E, meu, muito obrigado. O Rubros, cara, eu conheço ele, igual eu falei ali, né, com a minha amiga, irmã Elisete, que apresentou o Jorginho há vários anos atrás. Daí pra cá, quer dizer, eu conheço o Rubros, ele me segue, vai sempre a São José do Valeu Preto. O Jorginho é uma pessoa muito querida, gosto muito dele, é um cara parceiro, tá? Tudo que precisa dele, ele está sempre disposto a ajudar. Então, hoje o Motoclube veio aqui participar do seu aniversário, 10 anos com o Rubros. Foi muito legal, muita presença dos irmãos aqui em motocilíbrio. Estou muito feliz de estar aqui. Show de bola. E aí, galera, então, estamos aqui no sítio Penedo, aqui na Taquara, na Autoridade de Santos, 1811, prestigiando o décimo aniversário dos Rubros do Asfalto. Motoclube, conceituado, experiente, muitas estradas, viagem sul, sudeste, norte e nordeste do país. E aí, toda a galera do Rubro do Asfalto está de parabéns aqui no Carlinhos do Asfalto, na representatividade, como também representando a AMOSP, Associação dos Motoclubos do Estado de São Paulo. E aqui, toda a galera que está reunida, vota o casal simpatizante aqui. E os integrantes do Rubro do Asfalto, que nos está trazendo essa maravilhosa festa aqui. Hoje é o dia 9 de novembro de 2024. E aqui, fico muito grato, orgulho pela recepção. Jorginho, você está de parabéns. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu sou seu amigo, seu irmão. Faço parte da sua história e você da minha. Rubro do Asfalto, essa é a Irmandade Plena e Sincera. Um abraço. O chamado Jorginho, o Palo da� bowl. Jorginho, o Palo das A CIDADE NO BRASIL Obrigado.